E seu sorriso vale mais que ouro Mas eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro Mas eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada Tô tomando balalá que ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai Essa menina é um veneno E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai Essa menina é um veneno Sacanagem do forró, a fuleragem do Brasil E seu sorriso vale mais que ouro, mas se eu te pego e te guardo o paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro, mas se eu te pego e te guardo o paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada, tomando balalá que ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo Essa menina é um veneno E vai quicando vai, e vai quicando vai descendo E vai quicando vai, e vai quicando vai descendo E vai quicando vai, e vai quicando vai descendo E vai quicando vai, essa menina é um veneno Daqui a pouquinho eu vou chamar as travas de carro cafadeiro em novo, viu? Vai, vai, eu não te quero mais, procure eu também, contra do rapaz que me queira bem, gosto de você, amo pra valer, pensar vai, 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 não te quero mais, procure eu também, contra do rapaz que me queira bem, gosto de você, amo pra valer, pensar vai, não sei de você, vai, por isso resolvi dizer, sobre você um pouco eu gosto, E de você eu não gosto, eu gosto Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Mas com você eu não gosto, porque é você eu não gosto Vai, vai, eu não te quero mais É curiosa, vem, contra o rapaz Que me queira bem, eu sou de você E pra valer, pensa só Vai, vai, eu não te quero mais É curiosa, vem, contra o rapaz Que me queira bem, eu sou de você E pra valer, pensa só Justa! Eu sei que enganar você Por isso resolvi dizer E de você nem um pouco eu gosto E de você nem um pouco eu gosto Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Mas com você eu não posso Eu quero você Essa é nossa! Vai, vai, eu não te quero mais É curiosa, vem, contra o rapaz Que me queira bem Se gosta de você, nome pra valer Que só vai, vai, vai Não te quero mais Procure eu também Contra o rapaz Que me queira bem Se gosta de você, nome pra valer Vem, 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 vem! Sim! Uh! Essa é essa! O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma a confusão O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma a confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da condição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da condição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Sacanagem do borró A fuleragem do Brasil O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma a confusão O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma a confusão E não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da condição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da condição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não vai não, não vai não Não desligo não, desligo não Vou vencer do meu jeito, vou ter o que te esquecer Se você não mudar, eu vou largar de você Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas um dia isso vai passar e eu vou te esquecer Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas um dia isso vai passar e eu vou te esquecer Já sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim Já sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim E eu vou conhecendo outras garotas Vou beijando em outras bocas Ontem eu fui de você Mas hoje eu sou de outras Quando eu sair da sua vida Eu vou ficar com suas amigas E pra você não vou nem ligar Vai, vai, tchau, 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 tchau Não vai ser do meu jeito Eu tenho que te esquecer Se você não mudar, eu vou largar de você Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas um dia isso vai passar e eu vou te esquecer Já sei o que você vai dizer, já sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim Já sei o que você vai dizer, já sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim E eu vou conhecendo outras garotas Vou beijando em outras bocas Ontem eu fui de você Mas hoje eu sou de outras E quando eu sair da sua vida Eu vou ficar com suas amigas E pra você não vou nem ligar Tchau, 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 tchau E eu vou conhecendo outras garotas Vou beijando em outras bocas Ontem eu fui de você Mas amanhã eu posso ser de outras E quando eu sair da sua vida Eu vou ficar com suas amigas E pra você não vou nem ligar Tchau, 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 bye, 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 bye É um sucesso! Essa é a carnagem do forró Música inédita pra galera Música inéditae Música inédita Música inédita Música inédita Viu? Nosso amigo Reginaldo, que ouve isso? Olha a galera aí! O pinho do cartão, ali no sol do porta-malo e no sol tá no apidão Vou pegar ele e arrojar no piriguete e rocaína, tudo em sol Ligou e na semana rouca! Apenho o sol do porta-malo e rouca no batidão Vou pegar ele e arrojar no piriguete e rocaína, tudo em sol Vai! As piriguete Eu quero a bailinha As piriguete Com elas vou dançar E o meu chefe é de novinho Eu quero é pá! Eu vou fazendo chuveiro, não quero parar mais não Dançar com as amigas e rocaína, tudo em sol Eu vou fazendo tudo, não quero parar mais não Dançar com as sacanagem Vem! 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 Dança a piriguete As piriguete Eu tá doidinha pra andar, só deixa vento Eu te sinto, só piriguete 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 Chegou o fim de semana, vou pegar o meu barrão, abriu o som do porta-bala, soltar o batidão Vou pegar ele a vontade, pirigete, vou cair na posição Chegou o fim de semana, vou pegar o meu barrão, abriu o som Vou pegar ele a vontade, pirigete, vou cair na posição As pirigete, com elas vou dançar, pirigete, eu quero apanhar É o manelão da barraca, é o manelão, né? Eu vou levantar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu quero parar, mas não Manelão da barraca, é? Manelão da barraca, vou dançar, maro da barraca Vou dançar, pirigete, remédio, pirigete, você tá doidinha, paranda, só deixa ver, eu decida Só pirigete, remédio, pirigete, você tá doidinha, paranda, no panadão Eu decida, só pirigete, remédio, pirigete, você tá doidinha, paranda, só deixa ver, eu decida Só pirigete, é? Vem J.M. do bar Dia 4 de agosto Grande Pingo Na Fazenda Lagoa da Pedra No Papo J.M., viu? Do One Way E essa aqui é a pedido da galera que pediu ela pra regravar de novo Sacanagem do borró A foleragem do Brasil Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Então venha assim, ó Tô aqui sozinho, pensando em você Meu pobre coração, só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Tô aqui sozinho, pensando em você Pobre coração, pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então Ah, por que você me faz sofrer tanto? Só do Chico, ó Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Essa aqui é pra você Que sofre com amor Você ama tanto, pergunta por quê E ela não te responde Simbora É sacanagem do borró Uh Perdei de gravações Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo De novo Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Tô aqui sozinho, pensando em você Meu pobre coração, só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Tô aqui sozinho, pensando em você Meu pobre coração, só pensa em te querer Eu tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então, ah, você não sabe o tanto que eu te amo Eu tô tomando todas a folga de solidão Oh, paixão Busca da minha autoria Vai tocar em todos os vasos do meu Brasil Alô, Bahia É que me diz gravações Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Minha mulher Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Sacanagem do forró A foleragem do Brasil Essa vai pros corações Apaixonado Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Minha mulher Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos beber, depois eu passo o bebê em você, vamos beber, vamos beber, vamos beber, depois eu passo o bebê em você. Zilá, 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 é sacana de meu forró, ao vivo. Zilá, 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 zilá E desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão E desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão Agora deixa, 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 deixa eu passar a mão Na sua bochecha eu disse deixa, 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 deixa Deixa eu passar a mão na sua bochecha Agora deixa, 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 deixa eu passar a mão Na sua bochecha, eu disse, deixa, 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 deixa um passar a mão Na sua bochecha, se bora, se bora, se bora, vai dançar Ai, ai, é o vivo Essa é a imagem do corrom Vem nesse swing, quebra mais um pouco, desce devagar, tá me deixando louco Eu disse, vem nesse swing, quebra mais um pouco, desce devagar Tá me deixando louco, eu disse, sobe, sobe, remexe e se sacove Desce, desce, balança as periguetes, eu disse, sobe, sobe, remexe e se sacove Desce, desce, balança as periguetes, e desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão, e desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão, agora deixa, 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 deixa eu passar a mão Eu que te deixa, 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 deixa eu passar a mão na sua bochechinha Essa menina tá, 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 tá louca, essa menina tá, 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 tá louca Ela vai se rebolando, eu vou beijando a sua boca Cadê o gritão dessas gostosas? E o gritão da mulherada, agora levante a mão, a mulher que for tarada Essa menina tá, 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 tá louca Tá, 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 tá louca, ela vai se rebolando, eu vou beijando a sua boca Ela vai se rebolando, eu vou beijando a sua boca Essa menina tá, 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 tá louca Essa menina tá, 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 tá louca, ela vai se rebolando, eu vou beijando a sua boca Ela vai se rebolando, eu vou beijando a sua boca Cadê o gritão da minha galera? Cadê o gritão da mulherada? Cadê o gritão da mulherada? Agora levante a mão, a mulher que for tarada Essa menina tá, 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 tá louca Essa menina tá, 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 tá louca Ela vai se rebolando, eu vou beijando a sua boca Ela vai se rebolando, eu vou beijando a sua boca Vamos curtir se apaixonar! Essa menina tá, 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 tá hypitaris Essa menina tá, 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 nhi, tô, ô! Uma mulher que você tem um barriga Não só me, não só me, não só me Seu nome, meu amor, não só me, não só me, e o meu coração, só chama, seu nome, seu nome. Seu nome, penso em te amar, penso em te querer, meu coração, é só seu, pode crer, penso em você, penso nesse amor, então vem, 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 e eu quero em seu caro, meu amor. Oh, 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 não só me, e o meu coração, só chama, seu nome, seu nome. Uma hora, essa é a managem do forró, tchau, 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 falamos de amor. Meu amor, oh, 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 não só me, não só me, e o meu coração, só chama, seu nome. E meu amor, oh, 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 não só me, não só me, e o meu coração, só chama, seu nome, seu nome. Vem, 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 e eu quero seu caro, meu amor. Não só mim, não só mim E o meu coração, sacando Seu nome, seu nome 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 Seu nome, seu nome